A aventura de hoje começa no pequeno castelo. O grande jantar. Babá Plã, sua torta com purê e batata frita está deliciosa. Qual é a sobremesa? Espero que não seja muito pesada. Pão de ló de milaço com cobertura de creme de ovos. Opa! Maravilha! A Babá Plã é a melhor cozinheira do pequeno reino. Eu diria que a Babá Plã é a melhor cozinheira do mundo todo. Obrigada, majestade. Alô? Alô? Rainha Marigold falando. Sou o rei e a rainha Marigold. Oh, não. Eles são chatos demais e esnobes. Estávamos fazendo uma ótima refeição de espinafre com espuma do mar. E daí pensamos como seria bom se vocês viessem jantar conosco amanhã. Eles estão nos convidando para jantar amanhã. Oh, não. Não se preocupe, eu resolvo isso. Lamento, não podemos ir jantar. Oh, puxa vida, que pena. Eu sei que vocês raramente comem boa comida. O quê? Para o seu governo, nós temos a melhor cozinheira do mundo todo. A melhor cozinheira do mundo todo? Sim. Ah, pois então nós podemos ir jantar com vocês. Até amanhã. Até logo. Tem uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? Nós não iremos jantar com o rei e a rainha Marigold amanhã. Oba! E qual é a má notícia? Eles virão aqui. Ah, não. Mas o que é que nós vamos fazer? O rei e a rainha Marigold vão querer comer alguma coisa especial. Felizmente, nós temos a melhor cozinheira do mundo inteiro. A Baba Plum. Obrigada, majestade. Que tal batata assada recheada com batatas fritas e purê e um ovo frito por cima? Não, Baba Plum. Eles vão querer comer comida especial e moderna. Posso fazer mingau. Isso não é comida moderna. O que é comida moderna, mamãe? É comida muito delicada em pequenas porções, querida. Eu posso fazer pequenas porções. Muito bem, Baba. Isso é pequeno. Claro que ficará maior quando a magia acabar. E quando é que a magia vai acabar, Baba? Acho que agora. Desculpe. Não se trata apenas do tamanho da comida, Baba. A culinária moderna é chique. Sem problema. A Baba tem até amanhã para inventar alguma coisa. Sim, majestade. Então está resolvido. Baba, o que é que você vai fazer? Ah, eu não sei. Bom dia, Holly. Você vem brincar aqui fora? Não, Ben. Eu preciso ajudar a Baba a aprender a cozinhar. Mas a Baba Plum cozinha muito bem. Ela é a melhor cozinheira do mundo, Ben. Mas ela não sabe fazer comida moderna. Por que ela precisa fazer comida moderna? É o que o rei e a rainha Marigold gostam. E eles virão jantar aqui esta noite. O que a Baba precisa é de um livro de receitas. Venha. Espere por mim. Aonde estamos indo? A grande biblioteca dos duendes. Uau. Com licença, duende ancião sábio. Mas isso é uma biblioteca. Desculpe. Precisamos de um livro de culinária moderna para a Baba Plum. Mas a Baba Plum é uma excelente cozinheira. Sim, ela é a melhor cozinheira do mundo todo. Mas ela não sabe fazer comida moderna. Vamos ver. O livro de tortas dos duendes. O mundo do macarrão e purê. A história completa dos sanduíches de ovos. Tem alguma coisa moderna? O que é exatamente culinária moderna, princesa Holly? É uma comida muito delicada e especial, duende ancião sábio. E não é mingau. Ah. Mas espere um pouco. Isso não parece ser um livro de duende. É, porque eu não sou. Ah! O livro mágico de fadas. O que é que isso faz na minha biblioteca de duende? Não tem palavras no livro. Sou um livro mágico de culinária. Onde estão todas as suas receitas? Oh, se me disserem que querem comer, eu digo como é que isso faz. Nós queremos fazer uma comida especial e moderna, por favor. Moderna como? Ah, muito moderna. Com certeza. Vocês vão precisar dos seguintes ingredientes. Patata, cenoura, cebola, ervilhas e queijo. Isso não parece muito especial. É, eu estou pensando. Voila! Uma receita para uma refeição muito moderna. Viva! Isto é uma biblioteca. Pode me emprestar esse livro, duende ancião sábio? Pode ficar com ele, precisa Holly. Livros de fada não pertencem à biblioteca dos duendes. Obrigada. Olá, rei e rainha Marigold. É um grande prazer recebê-los. Olá, querida. É sempre um prazer visitar o seu pequeno reino. Espero que estejam com fome. A babá ficou na cozinha o dia inteiro. Não comemos nadinha, desde o café da manhã. Não queríamos estragar o jantar feito pela melhor cozinheira do mundo todo. Será que feijão cozido é moderno? Babá, temos um livro mágico de culinária. Olá, Babá Plã. Ah, você achou meu livro de culinária. Onde ele estava? Estava na biblioteca dos duendes. Mas o que estava fazendo lá? Eu estava ficando entediada. O livro sabe uma receita de comida moderna. Que bom! Quais são os ingredientes? Uma batata, uma cenoura, uma serrola, algumas ervilhas e queijo. Mas é o que eu normalmente faria. É, os ingredientes são simples, mas a forma de fazer não é. Agora ferva uma panela de água. Pique a batata, a cenoura, as cebolas, as ervilhas e o queijo. E coloque-os na panela. Ferva por um minuto e depois recolha o vapor e sirva. Só isso? É um prato muito delicado. Foi muita gentileza nos receber em cima da hora. Não é problema algum. Estamos ansiosos para ver o que a melhor cozinheira do mundo fez para o jantar. Desculpe, a minha barriga e estou muito ansiosa por esta maravilhosa refeição. O jantar está servido. Bom apetite, majestades. Maravilha! Olha, mas que sabor delicioso. Muito sutil. Majestade? Como se chama isso? Nuvem de sopa de legumes. É só o vapor. Ah, mas que prato sensível. Que maravilha. Mal posso esperar para provar. E ele vem com batatas? Ah, não. Papá, estou com fome. Eu também. Sem problema. Essas sobras de batatas, cenouras, cebolas, ervilhas e queijo deram uma bela sopa. Ah, delícia. Ah, delícia. Ah, esse vapor é delicioso, claro. Mas terá alguma coisa para acompanhar? Isso. Mesmo sendo muito saciável, eu poderia comer um pouquinho mais. Eu comeria muito, muito mais. Opa. Mas que cheiro delicioso é esse? O cheiro está vindo da cozinha. Está uma delícia, Baba Plã. É a melhor. Podem me dizer o que é isso? É o jantar das crianças. O cheiro está muito bom. É só uma sopa que eu fiz com as sobras. Não é muito moderno. Vocês não vão gostar. Posso experimentar só um pouquinho? O sabor é tão saboroso. Eu posso provar também. E eu. E eu. Isso. Muito saciável. Eu tenho um pronunciamento a fazer. A Baba Plã é, de fato, a melhor cozinheira do mundo todo. Muito obrigada. Agora, o que vocês gostariam de sobremesa? Algo moderno ou o meu bolo de melaço? Bom dia de melaço! A aventura de hoje começa no pequeno castelo. O pica-pau. Você precisa tricotar. Eu gosto de tricotar. É o meu hobby. Por que ele tem que ser tão barulhento? Alguém está mal-humorado. Não é mal-humor. É tédio. Talvez você precise de um hobby. Tipo colecionar selos. O que é colecionar selos? Você coleciona selos e os guarda em um livro. Por que alguém iria querer fazer isso? Que tal avistar os trens? Você observa os trens e anota os números deles num livro. Ninguém vai querer fazer isso. Ou pode avistar aves. Não diga nada. Eu olho as aves e anoto em um livro. É, mais ou menos isso. Eu amo aves. Por favor, experimente, papai. Certo. O que eu faço? Vai precisar de binóculo, um distintivo de observador e, é claro, um livro. Bem-vindos ao mundo da observação de aves. Procure as aves e depois registre neste livro. Está bem. Vou experimentar. Ah, uma ave. Que tipo de ave é essa, papai? É um pinta roxo. Sim, é mesmo. E fui eu que avistei. Até que é divertido. Ah, olha outra ave. Como ela é, papai? Ah, ela tem um bico longo e ponturo. Ah, é um pica-pau. Uma ave muito especial. Posso ver também, papai? Sim, Holly. Oh, o pica-pau pousou na grande árvore dos duendes. Quer suco de laranja? Sim, por favor, mãe. Ah, rápido, saiam todos. É um terremoto. Vamos, corram. Não é um terremoto. Não. É pior do que um terremoto. É um pica-pau. Oh. Ele está estragando a árvore. Ele fez um buraco. Ele entrou. Não está na minha casa. Ah, não está na minha casa. Ah, está empirrada. Deixa, filho. Vou tentar. Acredito que achamos o pássaro. Todos mantenham a calma e nada de pânico. Todos para fora. Olá, Ben. Oi, Holly. Tem um pássaro na nossa árvore. Sim. Eu o vi primeiro. É um pica-pau. É isso mesmo. Eu não sabia que vossa majestade se interessava por pássaros. Ah, sim. Sou observador de aves. Meu distintivo. Então, que bom que você apareceu. Nós precisamos de toda ajuda que vier. Leve-me até a ave. Graças a Deus está aqui, majestade. O pica-pau está em nossa casa. Está fazendo um ninho. E logo haverá ovos. E quando eclodirem, haverá filhotes de pica-pau para todo lado. E filhotes de pica-pau são extremamente raros de avistar. Fantástico. Quando eclodirem, eu posso voltar e registrá-los no meu livro. Ele tem que sair agora, antes que bote os ovos. Ele não pode sair. Eu quero avistar os filhotes. Esta árvore é para duendes, não para pica-paus. Nenhuma criatura que faz ninho deve ser perturbada. Essa é a lei. Ah, é? Ah, agora é. Por ordem real. Ah, está escrito. Então, nós temos que obedecer. Duendes não violam leis. E somos duendes. Esplêndido. Então, está resolvido. Posso ficar aqui e observar o pica-pau com Ben? Sim, Holly. Eu tenho mais aves para avistar. Pronto. Tudo limpo e arrumado. Ah, o que é isso? É só o piste, Baba. Estou tentando atrair umas aves raras. Não varra. Tem certeza, Majestade. Cuidado para não atrair um rato. Olha, Holly. Ovos. Ah, estão quebrando. Passarinhos. Olá, eu sou o Ben. E essa é a Holly. Ah, eles são tão fofos. Seriam mais fofos se não estivessem aqui. Estão saindo. Acho que estão tentando voar. Mas eles não sabem voar. Eu posso ensiná-los. Fadas são boas em voar. E como pode ver, eu sou uma fada. Certo, certo, passarinhos. Podem me imitar. Voar é mamão com açúcar. Ah, que pena. Eles não estão me imitando. A gente podia começar com algo mais simples. Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho. Não me lembro da minha primeira aula de voo. Vamos começar batendo as asas. Assim. Eles estão imitando você. Agora, mais rápido. Agora, pulem. Estão voando. Legal, Ben. Você os ensinou a voar, mesmo sendo alguém que não sabe voar. Tchau, pássaros. Lá vão eles. Adeus, passarinhos. Ah, não me diga que está com saudade. Não. É que entrou um cisco no meu olho. Os ovos já eclodiram. Bom, eu quero registrá-los no meu livro. Eles foram embora, papai. Eu ensinei os filhotes a voar. Filhotes de pica-pau são aparições raríssimas para um observador de aves. Mas você perdeu. Não é justo. Agora eu não vou avistar nada de bom. Alô? Ei, Tisto. Tem um ninho muito estranho aqui no castelo. Um ninho? Estou indo imediatamente. Babá, onde está o ninho? Está no meio da cozinha. É um... Não diga, Babá. Eu quero ser o primeiro a avistar. Puxa, é um ninho bem grande. Não pode ficar na cozinha. Babá, minha lei diz que nenhuma criatura que faz ninho pode ser perturbada. Mas é um... Calada, Babá. Esse é o meu hobby, não o seu. Eu vou identificar. Ah, ele tem olhos redondos. Olhos redondos? Hum, pode ser o melro de olhos redondos. Ahá, parece ser raro. Ele tem bigode. Bigode? Ah, bom, pode ser o tordo de bigode. E ele tem uma cauda longa e escamosa. Calda escamosa? Essa ave é tão rara que nem eu sei qual é. Eu descobri uma nova ave. Ela se chamará... Ave Rei Tisto. Como vossa majestade queira, mas eu não quero esse roedor feio e fedido na minha cozinha. Babá, isso não é jeito de falar da ave Rei Tisto. Temos que deixá-la botar seus ovos em paz. Acho que ratos não botam ovos. Ratos? Um rato! Ah, você tem ratos. Livre-se dele. Sim, xô, xô. Saia já daqui, seu rato nojento. Não, majestade. A ave Rei Tisto deve ter permissão para ficar. O quê? A sua lei diz que nenhum animal que faz ninho deve ser perturbado. Eu disse isso? Sim, papai. Bem, ah, talvez a lei queira dizer, ah... Deixe-me ver esta lei. Pode ver, porque está escrito. Não há nada que possamos fazer a respeito. Como rainha, eu declaro esta lei boba abolida. Agora, tirem esse rato do meu castelo. Ah, Babá Plum, você fala, ratês. Peça para ele sair, por favor. Hum, como é que se diz queira sair? Ah, é. Saia da minha cozinha! Ah, Babá, você feriu os sentimentos do rato. Acho que posso viver com isso. Por que tricotar tem que ser tão barulhento? O quê? Papai, é incrível! Os bebês pica-pauz estão aqui. Agora você pode registrá-los no seu livro. Ah, sim! Maravilha! Francamente, querido, por que o seu hobby precisa ser tão barulhento? A aventura de hoje começa na Grande Árvore dos Duendes. O piquenique da Lucy. Bem, crianças, estão todos prontos para o passeio na Fábrica dos Duendes? Sim! Por aqui, por favor. Todos a bordo. Próxima parada, andar 99. Segure firme. Ah, que bom! Lida! Sim! Sim! Já chegamos. A Fábrica dos Duendes. Minha nossa! Olhem só, quanto lixo! Vocês não limpam isso aqui? Isso não é lixo, Babá Plum. Essas são as matérias-primas que usamos para fazer os brinquedos. As garrafas plásticas são transformadas em massa. As latas de metal velhas são transformadas em engrenagens de mecanismos. E os papéis e cartões usados vão para essa máquina de polpa. E são amassados e viram folhas lisas. Duendes que são dobradas para formar caixas para nossos brinquedos. Puxa! Puxa, é muito inteligente. Duendes são inteligentes. E somos duendes! Por aqui. E... A Fábrica dos Duendes produz um novo brinquedo a cada segundo. O que acontece quando vocês vão dormir? A Fábrica dos Duendes para? Certamente que não. Trabalhamos dia e noite para garantir que as crianças do mundo recebam brinquedos. A Fábrica dos Duendes nunca para. A Fábrica dos Duendes parou. O quê? Pequeno problema. Eu receio, Duende Ancião Sábio. Acabaram nossos plásticos, metais e papéis velhos. Vamos criar por mágica, então. Não. Não, mágica não. Somos duendes e nós... Não fazemos mágica. Então, o que vamos fazer agora? Simplesmente iremos à Grande Torre dos Duendes. Oh! Para a Grande Torre dos Duendes. O que é a Grande Torre dos Duendes? Oh! É um lugar incrível. Eu nunca ouvi falar. A Grande Torre dos Duendes fornece todas as coisas de que precisamos para fazer brinquedos. Como isso acontece? Quando as pessoas grandes fazem piqueniques no Pequeno Reino, elas colocam as garrafas plásticas, latas de metal e papéis usados dentro da Grande Torre dos Duendes. Chegamos! Aí está. A Grande Torre dos Duendes. Onde? Só vejo uma lata de lixo. O quê? Pessoas grandes e fadas podem chamar isso de lata de lixo. Mas para nós, é a Grande Torre dos Duendes. Por que está usando essa roupa engraçada? Não é uma roupa engraçada. São roupas de segurança. A Grande Torre dos Duendes pode ser muito perigosa. E muito fedida. Lá vai! Continua! Está quase lá! Achou muitas coisas aí para fazer brinquedos? Ainda não. Está meio escuro. Eu vou descer e olhar mais de perto. Puxa vida! Acho que a Grande Torre dos Duendes está vazia. Mamãe, papai, eu posso... Pai, estou ouvindo pessoas grandes. Temos que sair do caminho delas. Pessoas grandes têm pés muito grandes. Venha, Rex. Foi um piquenique adorável. Vamos arrumar. Tá, papai. Eu levo o lixo para a lata. Obrigada, Lucy. Venha, Rex. É o som de pessoas grandes. Rápido, saia logo da lata. O quê? Como é que é? Eu falei saia de dentro da lata. Não é uma lata. Essa é a Grande Torre dos Duendes. Saia logo daí, seu duende bobão velho. O que foi que você disse? Uh, uma fadinha. Oi. Uh, e outra fadinha bem fedida. Eu não sou uma fadinha fedida. Eu sou um duende fedido. É aquela garota que conhecemos na fazenda. É, é a Lucy. Olá, Ben. Olá, Holly. Estamos fazendo um piquenique. Olha, Gaston, é o Rex. Ele gostou de você, porque você é fedido. Encantado, com certeza. Uh, trouxeram todos os seus amigos da Fadalândia. Isso não é a Fadalândia. É o Pequeno Reino. Reixam os caminhões. Certo. Mas por que querem todas essas coisas? Nós usamos para fazer brinquedos. Puxa, eu amo brinquedos. Mas o que vocês fazem com todas as comidas fedidas? Elas viram ótimos adubos para a nossa fazenda. Voltar para a Árvore dos Duendes. Vamos levar isso para a Fábrica dos Duendes sem demora. Puxa, olha só essa árvore. Tem várias janelinhas nela. Será que... Será que tem alguma fada aí dentro? Tudo bem, mãe. Essa é só a nossa amiga Lucy. Ah, tá. Prazer em conhecê-la, Lucy. Olá. Tome um pequeno presente para lembrar de nossa visita. É nosso novo brinquedo, direto da fábrica. Puxa, obrigada. Ele foi feito com meu lixo? Foi. Por isso somos muito gratos a você por colocar lixo na Grande Torre dos Duendes. O que é a Grande Torre dos Duendes? Ele quis dizer a lata de lixo. De nada. Obrigada por me mostrar a sua árvore. Eu sempre achei que as fadas vivessem em castelos. Pela última vez. Nós não somos fadas. Somos duendes. Eu moro num castelo, Lucy. Venha ver. Puxa, um castelo de fadas de verdade. Tudo bem, papai. Essa é a Lucy. A garotinha. Olá, Lucy. Como vai? Ah, outro pequeno duende. Eu não sou um duende. Eu sou o rei das fadas. Prazer em conhecer, Vossa Majestade. Lucy, vamos embora. Ah, tenho que ir agora. Obrigado por deixar todas as coisas na lata. Não quer dizer na Grande Torre dos Duendes? Ele gostou mesmo de você. Tchau, Lucy. Volte sempre. Puxa vida, o carro não quer pegar. Olha só. Aqui diz que não tem gasolina no tanque. Sem gasolina. Isso não é bom. Ah, eu queria poder ajudá-los. Baba Plum, talvez possa resolver isso com um pouco de... Coisas de fadas. Coisas de fadas? O que é isso? Você sabe. Há coisas que vocês fazem com a varinha. Ah, quer dizer mágica, doente ancião sábio? É. Mágica. Muito bem. Façamos mágica. Trovão e relâmpago. Vento a soprar. Vá, carro. Vá, vá, vá. Pronto. Pó de fada suficiente para chegar em casa. Oh, não temos mais gasolina. Mas ainda assim o carro está andando. Talvez este carro seja tão moderno que não precise de gasolina. Vamos perguntar na loja. Tchau, Lucy. Volte sempre. Obrigada por consertarem o carro. Lucy, com quem você está falando? Conheci alguns duendes e fadinhas. Ah, sei. O carro está brilhando hoje. Eu nunca o vi tão relântese. É pó de fada. Que imaginação fértil. A aventura de hoje começa na grande árvore dos duendes. O dia da castanha. Olha, pai, todas as folhas estão caindo da nossa árvore. É o outono, Ben. Minha época favorita do ano. Aliás, teremos muitas folhas para varrer aqui. Vamos organizar todo o pessoal. Todos os duendes. Varrer folhas. Certo. Quem são os melhores varredores de folhas? Os duendes são os melhores varredores de folhas. E o que nós somos? Somos os duendes. Não importa. Quem são os melhores varredores de folhas? Os duendes são os melhores varredores de folhas. E o que nós somos? Somos duendes. São tantas folhas que tenho que usar três vassouras mágicas. Babá, por que é que as folhas caem das árvores? Sabe-se lá. As folhas de outono são tão bonitas. Ah, elas podem ser bonitas para você, Violet. Mas elas significam mais trabalho para mim. Esta aqui é igualzinha a folha do chapéu do Ben. É folha de carvalho. Deve ser da árvore dos duendes. Não sei por que os duendes vivem numa árvore. Não sei por que existem árvores. Ou outono. Resmungando de novo, Babá. Devia estar feliz. O outono chegou. Eu sei, majestade. Aonde você vai, Babá? Eu vou devolver essas folhas. Espere por nós, Babá Plum. Quem são os melhores varredores de folhas? Os duendes são os melhores varredores de folhas. O duende, ancião sábio. Creio que sejam suas folhas. Ah, obrigado, Babá Plum. Oi, meninas. Oi, meninas. Que cores lindas. Olha, as folhas do chapéu de vocês mudaram de cor também. Ah, mudaram mesmo. Hum, interessante. Vamos brincar de pique? Legal. Te peguei. Está com você. Espera, eu não estava pronto. Está com você. Não me pega. Olha, é um pássaro. Onde? Peguei. Ah, isso não vale. Peguei. Está com a Rolly. Não me pega. Sou muito rápido. Olha só. Um esquilo. Você não vai me enganar com isso. Não, Ben. É um esquilo de verdade. Ah, um esquilo. Fique calmo, duende Ben. O que foi? É apenas um esquilo. Basta ignorar o esquilo, princesa Rolly. Ah, olha. Ele está pegando uma castanha. Sou o alarme de castanha, senhor duende. O que está vendo? Deve ser o dia da castanha. O que é o dia da castanha? Agora não, princesa Rolly. Chamando todos os duendes. O dia da castanha começou. Sem pânico. Por favor, deixem a árvore dos duendes imediatamente. Deve ser só um alarme falso. É. Tomara que seja só um treinamento. Lá vai ele. Senhora duende. Senhora duende. Olá. Um. Sem pânico, senhora duende. Apenas devolva a castanha. Saia já daí, senhora duende. Depressa. Alguém pode, por favor, me dizer o que está acontecendo? Um dia, todo ano, os esquilos vêm. E guardam suas castanhas na grande árvore dos duendes. Chamamos esse dia de... Dia da castanha. O que é que tem de mais os esquilos guardarem suas castanhas? É, eles precisam guardar sua comida para o inverno. E é apenas uma castanha. Uma castanha não teria problema. Mas são muitos esquilos. E eles trazem muitas castanhas. Ah, lamento. Mas não pude impedi-lo, duende ancião sábio. Não é culpa sua, senhora duende. Não existe forma de pará-los depois que eles começam. O que vamos fazer agora? Agora nós esperamos. Sabe, depois que um esquilo coloca sua castanha na árvore, outro aparece e o imita. Os esquilos são ótimos imitadores. Feliz dia da castanha. Quando é que os esquilos chegam? Ah, eu perdi a diversão. Os esquilos encheram as árvores dos duendes de castanhas, papai. Ah, sim. Esses esquilos são muito espertos. São uma ameaça. Ué, se vocês conseguem viver num carvalho com janelinhas, podem muito bem colocar uma placa dizendo guardem suas castanhas aqui. Bem, já que perdi os esquilos, então é melhor ir para casa. Adeus. Feliz dia da castanha. Feliz dia da castanha. Duende ancião sábio, por que é que vocês não levam as castanhas para outro lugar? Os esquilos não deixam ninguém mexer nas suas castanhas. Veja. O que vocês vão fazer agora? Agora nós vamos levar as castanhas para longe da árvore. Mas você disse que não podia mexer nas castanhas. E não podemos, mas podemos fazer os esquilos levarem as castanhas daqui para nós. Como? Esperem aqui. Vocês verão. É preciso muita esperteza. É esperteza mesmo? Não, é tolice. Mas divertida. Tcharam! Prontinho. Por que o duende ancião sábio está vestido de esquilo? Porque os esquilos imitam outros esquilos. Então, se eu tirar uma castanha, todos os outros esquilos vão me imitar e tirar suas castanhas também. Mas os esquilos não costumam guardar suas castanhas para o inverno, duende ancião sábio? Aham, sim. É por isso que eu vou guiá-los para o grande tronco oco no topo da grande colina. Sua fantasia parece bem pesada. É, na verdade é sim, mas fica bem equilibrada com a cauda. Pronto para a checagem? Pronto. Calda? Confere! Castanha? Confere! Esquilos observando? Confere! Vai, vai, vai! Nos vemos no tronco oco, duende ancião sábio. Eu espero que o duende ancião sábio esteja bem. O que é que o duende ancião sábio está indo? O que é que o duende ancião sábio está indo? Ótimo. Falta pouco. Ah, não. A cauda dele caiu. Ah, estou fora de controle. Eu não consigo... Ah, adoro o oldono. Pena que perdi o dia da castanha. Ora essa, uma castanha. Que encantador. Majestade, jogue a castanha para longe. Um esquilo falante. Jogue a castanha para longe, majestade. Ah, duende ancião sábio, de onde você veio? A castanha, vossa majestade, é perigosa. Que bobagem. Como uma castanha pode ser perigosa? Esta linda castanha não é perigosa. Duas castanhas devem ser meu dia de sorte. Me diz uma coisa, isso era para acontecer? Bem, não exatamente. Mas o castelo é um ótimo lugar para guardar castanhas para o inverno. Ai, 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 ai. O que aconteceu? Onde estou? Feliz dia da castanha, papai. Você não perdeu no fim das contas. Como eu vou me livrar de todas essas castanhas? Vai precisar dessa fantasia de esquilo. O quê? Como isso funciona? Você veste a fantasia e os esquilos o imitam. Entendi. Certo, vista a fantasia. Vai logo, anda, anda. Eu? Feliz dia da castanha. Skull, Skull, Skull. A aventura de hoje começa na grande árvore dos duendes na véspera de Natal. A neve. Vamos lá, duendes. Vamos abastecer o avião dos duendes. Certo. Vamos dar corda. Positivo, senhor duende. Dar corda no motor. Certo. Oi, meninos. Oi, meninas. O que está acontecendo? O papai tem um importante trabalho a fazer. Que tipo de trabalho? Ele vai voar para o Polo Norte. O Polo Norte? Isso mesmo. Nós vamos fazer nossa entrega final de brinquedos para o Papai Noel. Não. Voo de número mil pronto para decolar. Atenção, voo mil. Tem permissão para decolar. Positivo controle. Por que vão entregar brinquedos para o Papai Noel? Ué, quem você acha que faz todos aqueles brinquedos para o Papai Noel? Hum, duendes? Isso mesmo. Nós, duendes. Ah! Os duendes trabalham o ano inteiro no subsolo, na fábrica dos duendes, fazendo brinquedos. E então, em dezembro, o pai do Ben voa até o Polo Norte e... Entrega os brinquedos para o Papai Noel. Ele pousa no Polo Norte e encontra o Papai Noel? Não, ele nunca pousa. Ele lança os brinquedos de paraquedas. E então, o Papai Noel embrulha todos os brinquedos e entrega às crianças do mundo inteiro. Todas as crianças? Até nossa amiga Lucy? Ah, sim. Até a Lucy. Eu amo o Natal. E eu amo a neve. Eu também. Eu queria que estivesse nevando agora. É, é véspera de Natal. Quando é que vai começar a nevar? Talvez seja a hora de uma previsão do tempo. Previsão do tempo? É. Podemos usar o meu detetor de clima dos duendes. Puxa! Então, essa máquina pode dizer se vai nevar? É claro. Como ela funciona? Eu ouço o clima através deste aparelho auditivo gigante. Ele é muito sensível. Posso ouvir uma borboleta batendo as asas lá na África. Estou ouvindo uma borboleta? Ah! Não fale alto dentro do aparelho. Desculpe, duende ancião sábio. Agora, por favor, faça silêncio. Ah, muito interessante. É uma borboleta? Não, eu estou ouvindo o clima. Que tipo de clima? Ah, tem chance de fazer sol ou chuva, com céu claro ou nublado. E vai nevar hoje? Posso afirmar que talvez sim. Pensando melhor, talvez não. Já sei. Vamos perguntar a Baba Plum se vai nevar. Por que perguntar a Baba Plum? A Baba Plum sabe prever o futuro. Ah, essa eu pago pra ver. Baba Plum, Baba Plum. Você sabe prever o futuro, não sabe? Posso, com certeza. Baba Plum, pode dizer se vai nevar hoje? Sim, eu vou usar meu globo de neve especial para previsões. Oh, entendi. Você olha a bola de cristal e ela mostra a nossa sorte, eu imagino. Não, é só chacoalhar. Assim. Aí está. Vai nevar hoje. Viva! Pare, pare, pare. Desde quando essa coisa aí pode prever o tempo? Mas ele nunca errou. Mas se você chacoalhar no verão? Obviamente, ninguém chacoalha isso no verão. Seria tolice. Mas você não sabe dizer exatamente quando vai nevar, sabe? Mas é claro que sim. Vai nevar agora. Abracadabra! Isso é trapaça. Não é, não. Faça nevar. A Baba Plum fez nevar. Vamos lá fora ver. O quê? Onde é que está a neve? Baba Plum! Está nevando aqui dentro. Puxa! Neve! Neve! Vamos brincar de bola de neve. O Baba Plum está nevando na sala de estar. Isso é obra sua? Sim, é sim. O lado de dentro é para sentarmos na poltrona para ler. O lado de fora é para nevar. Ah, lado de dentro, lado de fora, tanto faz. A Baba Plum está demitida. Não seja tolo. Eu vou confiscar sua varinha até você aprender a controlar melhor os seus feitiços. Mas e quanto a neve? Nem mais uma palavra. Todos para fora! Agora que o papai pegou a varinha da Baba Plum, ela não vai poder criar neve por mágica. Agora não teremos neve no Natal. Sempre existe a chance de nevar de qualquer forma. Estou ouvindo alguma coisa. É neve? Não, é o avião dos duendes. O papai voltou do Polo Norte. Ah, essa foi a última entrega feita. Pai, você viu a neve? Sim, muita neve. Neve suficiente para cobrir todos nós. Agora que terminou seu trabalho, senhor duende, vai aproveitar o feriado? Feriado? Ora, bolas. Não, é véspera de Natal. Tem trabalho a ser feito nos preparativos para a ceia de duendes e fadas. Ah, é? A ceia da meia-noite de duendes e fadas. Na véspera de Natal. Com música. E canções. E lanternas. Sim, e essas lanternas não se penduram sozinhas. Ao trabalho. Pare, senhor duende. Está mais do que na hora de você descansar. Descansar? Você trabalhou duro o ano inteiro. Sente-se e relaxe por cinco minutos pelo menos. Ah, no máximo três. Mas você trabalha muito. Duendes gostam de trabalhar muito. E eu sou um duende. Oh, Céus, você precisa mesmo relaxar. Diga assim, hoje é feriado. Bom, está bem. Hoje é... Feriado. Ai, isso é bom. Alô? Duende, ancião, sábio falando. Ho, ho, ho! É o Papai Noel falando. Ah, é o Sr. Noel. Receio que estejam faltando alguns brinquedos. Eu não consigo achar a caixa 571. Caixa 571? Preciso desses brinquedos até a noite. Ou algumas crianças não ganharão seus presentes de Natal. Não se preocupe, Sr. Noel. Vamos enviar a caixa para o senhor. Eu vou entregá-la aí pessoalmente. Caixa 571? Pode estar em qualquer lugar. Jamais vamos achar. É essa caixa aqui, pai? Aqui tem escrito caixa 571. O quê? Maravilha, Ben. Você achou. Para o avião dos duendes. Partiremos imediatamente. Bom, foi um ótimo feriado enquanto durou. Você vai voltar para o Polo Norte? Podemos ir? Podemos, papai. Por favor. Por favor, Sr. Duende. Não importa quem vá. Mas precisamos partir agora mesmo. É legal! Eu vou pegar minha varinha mágica com o Rei T-Sistol e... Não há tempo para isso, babá. Precisamos levar esses brinquedos para o Papai Noel imediatamente. A honra dos duendes está em jogo. Pronto para decolar, capitão. Todos a bordo. Ben, está nevando. Puxa. Neve! Viu só? Meu globo de neve não se engana. O que todos esses botões fazem? Não toquem nada, por favor, babá Plum. Vamos dar corda. Certo! Preparar para decolar. Polo Norte, aí vamos nós. Eu mal posso esperar para brincar na neve. Nem eu. Nós não vamos brincar de neve. Nós só vamos largar a caixa de brinquedos e voltar direto para casa. Então não vamos conhecer o Papai Noel? Ora, bolas, não. Estamos numa missão. Ninguém vai poder brincar na neve e muito menos conhecer o Papai Noel. Não perca o próximo episódio, quando iremos brincar na neve e conhecer o Papai Noel. A aventura de hoje começa na véspera de Natal. No Polo Norte. Nós já estamos chegando lá? Sim, babá. Estamos quase no Polo Norte. Nós vamos conhecer o Papai Noel? Não, Holly. Lembre-se, nós nunca pousamos no Polo Norte. Nós lançamos os brinquedos de paraquetas. O Papai Noel fica agarrando? Não. Os brinquedos são recolhidos pelos... Gnomos. Não são gnomos. Duendes do Ártico. Gnomos, duendes, tanto faz. Meu irmão é um duende do Ártico. Eu não sabia que você tinha um irmão. Ah, sim. Ele comanda os duendes do Ártico. Chamando duendes do Ártico, aqui é o voo de número mil e um. Na escuta, alto e claro, voo mil e um. Por favor, lance os brinquedos. Certo, entendido. Lançar brinquedos. Agora podemos ir embora. É uma pena não podermos conhecer o Papai Noel. Nem os duendes do Ártico. O bom é que vamos voltar a tempo da ceia de duendes e fadas. Ah, sim. A ceia de duendes e fadas. A meia-noite. Com dança. E lanternas. Oh, Zeus. O avião fez um barulho estranho. Ele está quebrado? Claro que não. Este avião foi construído para durar exatos mil voos. Ah, este é o voo mil e um. Olha, várias engrenagens e coisas estão caindo. Oh, oh, oh. Nós vamos cair! Pousamos com segurança. Com pura sorte. Sorte? Estamos presos no Polo Norte. Mas agora nós podemos conhecer o Papai Noel. E os duendes do Ártico. Imagino que vamos ver alguns pinguins. Ah, eu gosto de pinguins. Os pinguins vivem no Polo Sul. Aqui é o Polo Norte. E o que é aquilo vindo em nossa direção? Pinguins! Não são pinguins. São duendes do Ártico. É o meu irmão gêmeo. Olá, irmão gêmeo. Olá. Vocês dois têm realmente a mesma idade? Não, sou o mais velho. Mas são gêmeos, né? Sou mais ancião e mais sábio por três minutos. Praticamente a mesma idade. Sou o duende mais sábio, mais ancião. Quando os meninos pararem de pinguinha, talvez a pessoa mais sábia aqui possa bolar um jeito de voltarmos para casa. Quem sabe se o Papai Noel não pode ajudar a gente? Bastante esperto. Siga-me, pessoal, para a casa do Papai Noel. Papai Noel! Talvez se tiver sorte, Babá Plum, você veja um pinguim. Vai, Olet, me empresta a sua varinha. Está bem. Ah, olha, duende ancião sábio. Um pinguim no Polo Norte. Você é muito esperta, Babá Plum. O quê? Ah, o Gaston parou de se mexer. Interessante. Gaston está congelado. Ah, não! Temos que levar a Joaninha para um lugar quente. É, insetos não gostam de inverno. Chegamos. A casa do Papai Noel. Parece até um bolo de Natal. Ah, maravilhosa. Sim, irmãozinho. Eu mesmo construí. Bem, quando eu disse maravilhosa, eu quis dizer boa. Aqui é o escritório do Papai Noel. Podemos descongelar a Joaninha perto da lareira. Esses chinelos são do Papai Noel? Sim, são sim. Puxa, os pés dele são maiores do que todos nós. Eu acho que Gaston está descongelando. O Gaston voltou. Caixa 571, entregue. Ah, obrigado, irmãozinho. Seria uma maravilha se no próximo ano você conseguisse entregar todos os brinquedos antes da véspera de Natal. O quê? Pelo menos eu fabrico brinquedos. Você apenas embrulha. Ah, mas embrulhar brinquedos é uma parte importante. Só alguém com a minha idade e sabedoria pode entender isso. Você não é mais sábio do que eu. Mas claro que sou e por três minutos serei sempre. Por falar em embrulhar presentes, alguém não devia estar fazendo isso agora? É véspera de Natal. Minha nossa é verdade. Para as máquinas de embrulhar presentes. Este é o último presente embrulhado deste ano. Hora de curtir o feriado. Viva! Acabamos de trazer mais uma caixa de brinquedos para embrulhar. Desculpe, atrapalharam o feriado. Tudo bem. Duendes do Ártico adoram embrulhar presente. E somos... Oh, não! Duendes do Ártico! Trouxemos robôs de brinquedo, bonecas, foguetes espaciais e carros. Nada mal. Você fez um ótimo trabalho, irmão. Ah, muito obrigado, irmão. E quando os presentes estão embrulhados, quem os entrega? Oh, oh, oh! Eu mesmo entrego, é claro. Senhor, o trabalho é meu. Me chamem de Papai Noel. Eu soube que estão com um problema. Sim, precisamos de ajuda para voltar para casa. Eu tenho um trabalho para fazer hoje. Posso deixar vocês com o caminho. Vai passar por nosso caminho? Eu passo por todos os caminhos. Ora essa, este pinguim parece longe de casa. Eu posso dar uma carona para ele. Oh, 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 oh! Vamos lá, vamos nós. Está levando um presente para nossa amiga Lucy? Lucy? É uma garotinha que conhecemos. É claro que eu levo um presente para ela. Por que sempre as pessoas fazem chaminés tão pequenas? Nós podemos entregar os presentes para você. Está bem. Coloquem estes presentes na meia de Natal da Lucy. A tangerina, não se esqueçam. Vem vindo alguém. Fiquem parados. Fingam ser uma estátua. Que estranho. Alguns enfeites parecem ter caído da árvore. Este duende deve ser daqui. E essa linda fadinha deve ficar no topo da árvore. Foi por muito pouco. Vamos entregar os presentes da Lucy. Ben! Holly! Lucy! Você devia estar dormindo. Estou muito empolgada com o Natal. O que estão fazendo aqui? Viemos entregar os seus presentes de Natal. Ah! Duendes e fadas entregam presentes também? Não. Mas hoje temos a ceia dos duendes e fadas. Tem ótima música. E lanternas nas árvores. Parece ser legal. É tão bonito. Melhor irmos. Papai Noel está esperando no seu telhado. Papai Noel no meu telhado? Legal. Feliz Natal, Lucy. Feliz Natal. Ah! Até que enfim. Não tinha, assim, uma guloseima para o velho Noel por um acaso? Sim. Torta de carne. Que delícia. E este suco. Melhor ainda. Olha! Está muito delicioso. Está muito gostoso. Não podemos começar a ceia dos duendes e fadas antes dos outros voltarem. Ora, onde estão eles? Ho, ho, ho! É! Olá, pessoal. Voltamos. O Papai Noel nos deu uma carona no seu trenó. Obrigada, Papai Noel. Gostaria de ficar para a nossa ceia de duendes e fadas? Eu não tenho tempo. Eu lamento. Eu tenho que entregar presentes para todas as crianças do mundo. Quantas entregas você fez até agora? Uma. Bem, boa sorte. Obrigado. E Feliz Natal. Bem, já que estamos todos aqui, o Natal pode começar. A aventura de hoje começa no Lago dos Sapos. Oi, Sirianos. Na aula de ciências de hoje, vamos estudar o lago. Algumas criaturas vivem na terra, como os duendes. Algumas criaturas vivem na água, como os peixes. Outras ainda vivem na água e na terra, como... Os sapos! Ótimo, Ben. Quem sabe dizer o que os sapos gostam de comer? Sorvete! Oh, não, Princesa Holly. Será que alguém sabe? Eu sei. São moscas? Correto, Barnaby. Sapos comem moscas. Vocês gostariam de saber de onde vêm os sapos? Sim, sim! Muito bem. Aqui está. Os sapos botam vários ovos pequeninos. Eles não se parecem com sapos. Temos que esperar alguns dias para ver. Bem, agora quem vai tomar conta dos nossos ovinhos? Eu vou! Mesmo, Princesa Holly? Sim, por favor. Pois, muito bem. Eu vou ajudá-la a levá-los para sua casa no pequeno castelo. Oba! Oba! Babá Plum! Babá Plum! Olá, Princesa Holly. Como foi a aula hoje? Foi demais! Nós aprendemos tudo sobre ovos de sapos. E eu tenho o dever de casa para fazer. Isso é muito bom. Olá, Babá Plum. Onde quer que põe os ovos de sapo? Minha nossa! Ovos de sapo? Você sempre disse que eu devia aprender mais sobre a natureza, Babá. Sim, mas eu não esperava que fosse na minha cozinha. Foi super legal hoje, mamãe. Aprendemos tudo sobre sapos. E eu tenho o dever de casa para fazer. Muito bem, querida. Boa noite. Boa noite, mamãe. Amanheceu! Bom dia, ovinhos. De onde saíram esses peixinhos? Não são peixes, Holly. São girinos. Olá, girinos. O que são girinos, Babá? São sapos bebês. Eles saíram dos ovinhos. Puxa! Sou bastante entendida sobre sapos. Amanhã eles terão mudado de novo. Eles começaram como ovos de sapos. E depois ganharam rabinhos de peixe. E agora se chamam girinos. Você está sabendo bastante sobre sapos. A Babá está me ensinando tudo sobre eles. Gosta de sapos, papai? É claro. Desde que fiquem no lago e não importunem ninguém. Eles são meio pegajosos e nojentos. Papai! Boa noite, Holly. Amanheceu! Bom dia, girinos! Os girinos ganharam pernas! Puxa! Isso é muito legal! Sim, Holly. Mas será mais legal ainda mais tarde. Uau! Uau! Mamãe! Quero lhe mostrar uma coisa. O que é, Holly? Venha ver! Não estou mais vendo os meus girinos. Que girinos? Eles devem estar invisíveis. Babá, fez algum feitiço neles? Não, Holly. Então, onde eles estão? Oh, Céus! Eu acho que o rei os achou. De onde veio isso? Querido, mas que escândalo. Por causa de um bichinho... Meus girinos! Seus girinos se transformaram em sapos, Princesa Holly. Girinos? Sapos? Mas o que está acontecendo? Papai, eu falei que eu tinha dever de casa. Venham, sapinhos, por aqui. Esse é o meu quarto. E esses são os meus brinquedos. Vamos brincar de esconde-esconde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vou eu, prontos ou não. Achei vocês. Vamos brincar de outra coisa. Pula, pula, pula. Hora de dormir, Princesa Holly. Babá, diga oi para os meus amigos. Fofinho, fofujo, tufo e Ben. Olá. Boa noite, sapinhos. Bom dia, Ben. Você vai sair para brincar, Holly? Estou ocupada, Ben. Estou brincando com os meus sapos. Sapos? Esse aqui é muito bom em correr e pular. Eu o chamo de Ben. Até mais tarde. Está bem. Tchau. Faça alguma coisa com esses sapos. Por favor, babá. Eles parecem estar maiores. Como se para isso? Se forem menores, talvez façam mais silêncio. Comedores de moscas e aranhas. Enconham para metade do tamanho. Eles estão menores, mas eu não sei como acabei multiplicando-os. Devo tentar o feitiço de novo? Ah, talvez não. Sapinho, sapinho. Sapos, vivem na água. Sim, papai. O papai disse que os sapos vivem na água. Então, vamos transformar o pátio num lago para sapos. Não vamos precisar desta porta. Tchauzinho, porta. Ótimo. Agora podemos encher o pátio de água. Água, água. Please, please, please. Prontinho, sapinhos. Um lago para vocês. O papai vai ficar agradecido. Que estranho. Para onde foi a porta? Minha nossa. Não importa. Vou trazê-la de volta. Ah, não. Desculpe, sapinhos. Holly Tiston, você fez isso? Sim, papai. Você disse que os sapos precisavam de água. Então, eu criei um laguinho para eles. Já chega. Os sapos devem sair. Vão embora. Vão embora. Jô. Oi, Holly. Você está bem? Não. O papai disse que tenho que mandar os sapos de volta para o lago. Mas eles não querem ir. O que precisamos é de um bom plano para transportá-los. E duendes são ótimos em criar planos. E eu sou um duende. Então, qual é o seu bom plano? Vamos brincar de sapo pula. Você pula por cima de mim e eu pulo por cima de você. Opa! Opa! E como é que isso vai ajudar? Opa! Opa! Olha, eles estão nos seguindo. Opa! 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 Chegamos ao lago. Perfeito, Bear. Ainda bem que eles não estão mais no castelo. Mas, papai, vou sentir falta deles. Não se preocupe, princesa Holly. Eles voltarão ao castelo um dia. Por quê? Os sapos sempre voltam ao lugar onde nasceram para botar seus ovos. Opa! Opa! Legal! A aventura de hoje começa na Fazenda dos Duendes. Vacas! Por aqui para o passeio à Fazenda dos Duendes. Então, crianças, quem sabe me dizer de onde vêm as cenouras? Elas vêm da Fazenda dos Duendes. Sim, Baba Plum. E alguma criança sabe dizer de onde vêm as cenouras? Da Fazenda dos Duendes? Muito bem. Capacetes, por favor. E venham por aqui. Agora, que animal nos fornece ovos? Ovelha! Não, Strawberry. Ovelha, não. Galinha! Sim, Jake. Isso mesmo. Viram só? A Fazenda dos Duendes nos fornece toda a comida de que precisamos. E quanto ao leite? Ah, o leite vem de animais bem grandes. Elefantes? Não, elefantes não. O leite vem das vacas. Mas não temos vacas na Fazenda dos Duendes. Então, onde as vacas vivem? Na Fazenda Grande. Podemos ir à Fazenda Grande? Quero ver as vacas. Vamos? Não, não, não. A Fazenda Grande é muito perigosa para duendes e fadas visitarem. Ora, Duende Ancião Sábio, você está exagerando. E o que é que uma fada entende de animais? Fadas adoram animais, não é, meninas? Principalmente gatinhos fofos. A Fazenda Grande é cheia de animais grandes. E pessoas grandes com pés grandes. Eu já estive na Fazenda Grande e foi tudo bem. Quem quer ir? Eu, 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 eu. Tá certo. Venham, crianças. Vivas! Sim. Hoje nós iremos à Fazenda Grande e aprender sobre as vacas. Não sei se a Joeninha deveria vir conosco. Por favor, Duende Ancião Sábio. Então pode ir, contanto que ela se comporte bem. O Gaston gosta de você. Fico lisojeado. Vamos à grande fazenda, fazenda, fazenda. Vamos à grande fazenda para ver as vacinhas. Aqui está a Fazenda Grande. Cuidado com apontos de barras. O quê? Agora, lembrem-se, crianças. Pessoas grandes têm pés muito grandes. E ninguém nunca sabe onde elas vão pisar. Com sorte, não encontraremos nenhuma pessoa grande. Mas se encontrarmos, por favor, calma. Nada de pânico. Duende Ancião Sábio, aquela é uma das pessoas grandes? Pessoas grandes! Um ônibus de brinquedo. Por favor, ponha-nos no chão. Tudo bem. É a Lucy. Ela é só uma garotinha. Ela é uma garotinha bem grande. Ela é gigante enorme. Oi, pessoal. Oi, Lucy. Oh, quantas fadinhas. Saiba você que eu não sou uma fada. Sou um duende. Você tem asas? Sabe voar? Os duendes não voam. Sabe fazer feitiços mágicos? Duendes não fazem mágica. Então o que sabe fazer? Duendes fazem... muitas coisas. E somos duendes! E somos fadas. Sem varinhas, por favor, fadas. Fazenda não é lugar para mágica. Como pode ver, Lucy? Este é um duende bem mandão. Lucy, nós queremos ver de onde é que vem o leite. Nós queremos ver as vacas. Pode nos mostrar, por favor? Sim. Sigam-me. Essas são as galinhas. Sim, nós sabemos. E sabemos o que as galinhas nos dão. Não é, crianças? Ovos! Isso, Jake. Olá, galinhas. Algumas fadas e duendes vieram ver vocês. Naturalmente, as galinhas são criaturas muito tolas. Justamente por serem tão grandes. Mas eu sou grande e eu não sou tola. Ah, sim. Desculpe, Lucy. Estas são as ovelhas. Ah, sim. E quem sabe dizer o que as ovelhas nos dão? Ovos! Não, não. As ovelhas nos dão um lão. O que a ovelha disse? A ovelha disse meh. Mas o que meh significa? Meh significa meh. Ora, ora. As ovelhas são animais realmente muito tolos. Mas o Rex é muito esperto. Quem é Rex? Rex gostou de você. Fico lisonjeado. O Rex é um cão pastor. Vejam só. Rex está juntando as ovelhas e levando-as em segurança para o corral. Puxa. Puxa. O Gaston quer fazer também. Você é muito pequeno para cercar ovelhas, Gaston. Que barulho é esse? Ficou tudo escuro. É a Bessie. E quem é Bessie? Bessie é uma vaca. Uh! Uma vaca! Ela gostou de você! Então, crianças, o que é que a vaca nos dá? Uma baita lambida! Sim! E o que mais? Leite! Muito bem! Mas ela não trouxe leite com ela! Trouxe sim! Veja só! Tudo bem, Bessie! Eu vou ser bem delicada! Puxa! E aí está! É daí que vem o leite! Da vaca! Outra coisa interessante sobre as vacas é que elas sempre se sentam quando vai chover! Baba Plum, isso é só um conto de fadas bobo! É verdade! As vacas se sentam quando vai chover! Sim, 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 sim! Mas que belo exemplar de uma fêmea bovina quadrúpede! Acabei de sentir um pinguinho de chuva! Estas são as tetas da vaca! Sim! Com certeza senti pingos de chuva! Ah! Duende ancião sábio! Talvez seja melhor sair debaixo da vaca! Se ao menos eu pudesse ver mais de perto! Ah! Oh, céus! Está chovendo e eu não trouxe meu guarda-chuva! Mas e o Duende ancião sábio? Ele está debaixo da vaca! Pelo menos ele está seco! Ah! Ah! Lucy! Pode pedir a Bessie para se levantar, por favor! Eu sinto muito! As vacas nunca levantam quando está chovendo! Baba Plum, agora você pode usar mágica, se desejar! Achei que não gostasse de mágica! Quero que me tire daqui! Já que insiste... Eu insisto! Abra casinha, levante vaquinha! Então, o que eu dizia? A última coisa que você disse foi... Foi este som que você fez quando a vaca sentou em cima de você! Obrigado, Strawberry! Ah, não! É uma tempestade! Todos para dentro do ônibus! Lucy! É melhor você entrar! Mas não posso! Preciso levar todos os animais para o celeiro antes! O Rex pode ajudar! Mas e a Bessie? As galinhas? Eu posso tentar levá-los para o celeiro por mágica! Ah, não! Está muito molhado para minha varinha funcionar! Está funcionando! Veja! Não é mágica! É o Gaston! Ele está imitando o Rex, o compastor! Gaston é uma joaninha pastora! Muito bem, Gaston! Obrigada pela ajuda! Aqui, levem um pouco de leite! Ah, que gentil! Viva a Lúcia! E viva as pequenas fadas! E os duendes! Viva! Vamos à grande fazenda! Fazenda, fazenda! Vamos à grande fazenda! Para ver as vaquinhas! A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo! A folga da Rainha Tisto! Eu vou visitar a minha irmã hoje! Vocês ficarão bem sozinhos? Sim, mamãe! Vou ficar bem! Não se preocupe, Rainha Tisto! Vamos ficar bem! Sim, querida! Vamos todos ficar bem! Vocês ficarão! Mas e a Daisy e a Poppy? Elas precisam de cuidados! Ah, Daisy e Poppy! Mas mamãe! Quando você não está aqui, as gêmeas sempre ficam muito arteiras! Mágica, mágica! Ah, sei! Elas podem ficar impossíveis! Mas que exagero! Por causa de duas menininhas! É só deixá-las brincar! Mas não deixe que façam mágica! Certo! Sim, Rainha Tisto! E leiam uma história antes delas dormirem! Sim! Muito bem! Até logo, pessoal! Divirtam-se! Tchau! Então, o que nós vamos fazer? A mamãe é a única que consegue dar conta das gêmeas! Não se preocupe! A babá saberá o que fazer! É! Acho que tenho coisas importantes para fazer na cozinha! Mas, babá! Você não vai nos ajudar a cuidar das gêmeas? Estou certa de que você, o Ben e o Rei vão conseguir! Certo! Só precisamos manter as gêmeas ocupadas! Já sei! Vamos fazer uma brincadeira com elas! Tem que ser uma brincadeira segura! Que tal blocos de montar? Isso não pode dar errado! Está bem, papai! O papai vai montar uma torre bem grande! Crie uma torre mágica e que seja grande! 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 A mamãe disse para não deixar elas fazerem mágica! Não se preocupe, Holly! É fácil deixar os blocos pequenos de novo! Pequenos! Pequenos! Pronto! Viu só, Holly? Pequenos! Pequenos! Ah! Daisy! Poppy! Vem as varinhas para o papai! Pequeno! Pequeno! Socorro! Nossa! Elas deixaram o retisto pequenininho! Daisy! Poppy! Isso não foi bonito nem engraçado! Pequeno! 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 Ah! Elas encolheram a gente! Não se preocupem! Vou fazer com que voltemos ao tamanho normal! Só preciso da minha varinha! Ah! A minha varinha está muito pesada! Não consigo erguê-la! Acho melhor a gente chamar a Baba Plum! Boa ideia, Ben! Eu vou tocar o sino! Precisamos puxar mais forte! O que querem agora? Como sempre! Eles me chamam e depois desaparecem do lugar! Baba Plum! Hã? Estamos aqui! Ah! Por que estão tão pequenos? Ah! A Daisy e a Poppy fizeram um feitiço em nós! Francamente! Não é difícil cuidar da Daisy e da Poppy! É só brincar com elas duas! Tentamos isso, Baba Plum! Mas não deu muito certo! O que a Daisy e a Poppy mais gostam é da boneca delas! Mas onde ela está? Plum! Ah! Daisy! Poppy! Onde vocês colocaram a boneca? Plum bonequinha! Plum bonequinha! Olá! Sou a bebê Plum! Bebê Plum! Muita diversão! Troque minha fralda, por favor! Essa não! Elas transformaram a Baba numa boneca! Plum bonequinha! Muita diversão! Comida, por favor! O que é que nós vamos fazer? Precisamos de ajuda! Vamos ligar pra minha mãe! Ela vai saber o que fazer! Bem pensado, Ben! Isso é pesado! Todos juntos! Empurrem! Empurrem! Alô! Senhora Duende falando! Mãe! Sou eu, o Ben! Oi, Ben! Que voz diferente! Sim! Precisamos de ajuda aqui! Por favor, venha rápido! Eu já vou! Ela está vindo! Graças a Deus! Mas o que será que aconteceu? Bebê Plum! Muita diversão! Me abrace, por favor! Olá, Daisy! Olá, Poppy! Podem me dizer onde as crianças maiores estão? Estamos aqui embaixo! Daisy e Poppy fizeram um feitiço em nós! Precisamos de uma ajudinha! Majestade! Parece que vocês estão numa pequena encrenca! Ah! Sim! As gêmeas estão um pouco empolgadas hoje! Será que poderia acalmá-las, por favor? É claro! Ora, ora, Daisy e Poppy! Aposto que não queriam ir tão longe! Ir tão longe! Ir tão longe! Bem longe! Lá no céu! Vamos, meninas! Me ponham no chão agora mesmo! Pobre senhora duende! Duendes não gostam de voar! Acho que precisamos de mais ajuda ainda! Eu vou chamar mais duendes! Alô! Senhor duende falando! Senhor duende, temos uma emergência no pequeno castelo! Traga os duendes! Traga todos os duendes! Certo! Chamando todos os duendes! Emergência no pequeno castelo! Se há um problema, o que fazer? Chega o duende pra resolver! E o que somos? Somos duendes! Bebê, Blum! Muita diversão! Os duendes chegaram! Qual é a emergência? São as gêmeas! É você, senhora duende! Cadê você? Ah! Aqui em cima, senhor duende! Puxa vida, senhora duende! Achei que estivesse invisível! Invisível! Essa não! As gêmeas deixaram todos os duendes invisíveis! Quem vai nos ajudar agora? Está muito quieto no castelo! Espero que esteja tudo bem! Olá, pequeninas! Mamãe! Mamãe! Vocês parecem cansadas! Ficaram brincando com a Holly, o Benny e o papai o dia todo? Sim, mamãe! Mas onde está o papai? Que bom que voltou, querida! Você teve um bom dia! Por que está tão pequeno? A Daisy e a Poppy andaram aprontando! Elas encolheram a gente! Estou vendo! E cadê a Babá Plum? Ah! Ela foi transformada naquela boneca! Aperte a barriga! Bí, Bí, Plum! Muita dimensão! Troque minha fralda, por favor! Entendi! Minha mãe tentou ajudar, mas acabou não dando muito certo também! E cadê a sua mãe? Aqui em cima, Majestade! Tamento dizer que as gêmeas fizeram feitiços com os outros duendes também! Que outros duendes? Onde eles estão? Estamos aqui, Majestade! Estamos vivendo! Puxa! E tudo isso é obra da Daisy e da Poppy? Sim! Muito bem! Vamos fazer tudo voltar ao normal! Que toda a magia seja desfeita! Muito boa noite, Majestade! Então, vai me dizer que fiquei fora apenas por um dia? E o reino inteiro! Não conseguiu dar conta de duas criancinhas? Ah, sim! Tentamos de tudo, mamãe! Mas essas gêmeas são realmente impossíveis! Pensando bem, não foi tão ruim assim! Foi até divertido, na verdade! Sim, tenho certeza que se sair novamente, Rainha Tistal, nós conseguiremos dar conta! Que bom! Porque eu vou visitar a minha irmã de novo semana que vem! Não! A aventura de hoje começa no pequeno castelo! A aula de ciências! Vamos conferir se estão todas aqui! Holly, Violet, Rosie e Strawberry! Ótimo! Agora, deem as mãos, porque não quero perder ninguém na floresta! Oh, Baba Plum! Temos que ter aula de ciências todo dia! É chato! É! A gente só fica aprendendo nomes de árvores! E de cogumelos! E de sapos! Ora, ora, meninas! Toda fada jovem precisa saber os nomes de árvores e cogumelos! E sapos? E sapos! Logo à frente, temos um belo exemplar de uma Artemisia! Ben, Barnaby, Jake e Lizzie! Ótimo! Hoje vamos ter aula de ciências naturais! Sigam-me! Com licença, doente ancião sábio! Por que temos que ter aula de ciências naturais? Por que, Ben? É importante que todo jovem duende aprenda sobre a natureza! Quem sabe me dizer o que é isto? É algum tipo de planta? Um Cardus crispus é a resposta correta! Qual é o nome desta flor? Parece que encontramos com os duendes! Bom dia, Babá Plum! Bom dia, duende ancião sábio! Oi, Ben! Oi, Holly! Estamos tendo aula de ciências! Nós também! Vamos nos juntar! Sim! Não sei se é uma boa ideia! Exatamente! As aulas de ciências de fadas e duendes são muito, muito diferentes! Estamos aprendendo nomes de plantas e coisas! Nós também! Por favor, Babá Plum! Podemos fazer uma turma grande! Por favor, senhor duende ancião sábio! Está bem! Acho que posso dar conta de mais algumas crianças! O quê? Duende ancião sábio, você não precisa ficar aqui! Mas... mas... Pode vir buscar seus alunos quando a minha aula acabar! Certamente há um nome bonitinho de fada para essa planta! Porém, a minha turma identificou muito corretamente como um Cardus Crispus! Ah, não é um agrião cabeludo? Ah, interessante! Ou erva do brejo! Vocês dois sabem nomes engraçados de plantas! Então os dois deviam dar a aula! Hum... com uma condição! Sem mágica! Eu estou dando aula de ciências hoje, não aula de mágica! Então está decidido! Vamos lá! Oba! Olha! Ah, uma bolota! Então, no que é que uma bolota se transforma? A resposta é... num carvalho! Eu perguntei para as crianças! Eu sei, eu sei! Mas um carvalho não é a resposta correta! O que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer é que esta pequena bolota vai se transformar num enorme carvalho! Puxa! Legal! Podemos ver crescer agora? Vai levar anos e anos para ela virar uma árvore! Mas podemos dar uma ajudinha mágica! Baba Plum! Nós combinamos sem mágica! Mas olhe as carinhas tristes das crianças! Elas adorariam ver uma bolota virar uma árvore! Não! Por favor, Baba Plum! Faça a bolota virar uma árvore! É! Por favor, Baba Plum! Eu adoraria! Só depende do Duende Ancião Sábio! Por favor, Duende Ancião Sábio! Ah! Então está bem! Vou fazer um pequeno feitiço! Para trás, crianças! Apenas uma pequena árvore, por favor! Tá, tá! Raios e tropões! Vento, apareça! Pequena bolota! Cresça, cresça, cresça! Ah! Puxa! Babá Plum! Essa é a sua ideia de uma pequena árvore? Ah, está grande, não está! Mas posso diminuir facilmente! Não, não! Está bem assim! Vamos continuar! A seguir, cogumelos! Que bom! Cogumelos! Quem sabe me dizer o que é isso? Um cogumelo venenoso! Ah, sim! Correto! Olha, vocês nunca devem comer cogumelo venenoso! Isso deixaria vocês muito... O que o Duende Ancião Sábio está tentando dizer é que vocês nunca devem comer cogumelo venenoso! Isso deixaria vocês muito doentes! De fato! Então, nunca mesmo comam cogumelo venenoso! Sim, Duende Ancião Sábio! E imagina que o Duende Ancião Sábio gostaria de sentar nele! O quê? Duendes adoram sentar em cogumelos venenosos! Senhorita, acho que perceberá que os gnomos é que sentam em cogumelos! Duendes, gnomos, tanto faz! Você jamais verá um duende sentado num cogumelo! Olá, pessoal! Olá, pai! Olá, senhor duende! Olá, Holly! Vejo que acharam meu local de leitura especial! Ah, ele fica bem iluminado a esta hora do dia! Ah, sim! Aqui nós temos um cogumelo venenoso! Com um duende em cima! Ah, sim! Com um duende em cima! Ele parece muito feliz! Certo! Vamos continuar! Sim! Temos tempo para a última coisa! Adeus, senhor duende! Adeus! O que vocês acham que é a última coisa? Aposto que são sapos! A babá sempre nos mostra sapos! É, vai ser sapo! Quem adivinha o que vamos ver agora? Ai, sapos! Isso! Vamos estudar sapos! Não tem nenhum sapo aqui! Nenhum sapo! Puxa, que frustrante! Podemos ir para casa agora? Isso não é problema! Vou transformar um de nós em sapo! Alguém se candidata, por favor? Vamos lá! Quem quer ser um sapo? Minha nossa! Mas que bando de medrosos! Vou ter que fazer eu mesma! Zig-zag-zapo! Me transforma em sapo! Puxa! Puxa! Um sapo comum! Vejam como ele é pegajoso! Ah! E como ele é fedido! Ah! Que fracão perfeito! E que barulho engraçado ele faz! Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje de forma muito satisfatória! Baba Plum, pode voltar ao normal agora! Eu acho que a Baba Plum não pode voltar ao normal de novo! Ela não consegue pegar a varinha! Ah, que pena! Bom, como dever de casa... Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não! Que fada quer transformá-la de volta? Eu! 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 Pois bem! Holly, faça seu melhor! Ah, ah! Não sei ao certo o que feitiço usar! Aposto que a Baba Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma! Certo! Eu vou tentar esse! Abra a cadabra... Ahm... De sapo pra fada! Ah! Funcionou! Ah! Obrigada, Holly! Ops! Desculpe, Baba Plum! Você fez muito bem, Holly! Mas balançou sua varinha forte demais! Abra a cadabra... De sapo para fada! Viva! Viram, crianças? Basta controlar a varinha! Sim, Baba Plum! Fascinante, senhorita Plum! Mas se pudermos voltar à aula de ciências por um instante... É, crianças! O que o Duende Ancião Sábio está querendo dizer é que... E isso encerra a aula de ciências naturais de hoje! De hoje! Essa foi a melhor aula de ciências até hoje! Obrigado, Strawberry! Foi super, hiper legal! Obrigada, Barnaby! Então, de agora em diante... A Baba Plum e o Duende Ancião Sábio... Sempre nos darão aula de ciências juntos! É... Tudo bem! Já que insistem... Oba! A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo A Festa! Vamos lá, pessoal! Temos que nos preparar para a festa! Festa! A festa de aniversário de Daisy e Poppy! Festa! Festa não! Festa! Festa! Dois bebês mágicos já é difícil! Mas quando todos os amiguinhos delas aparecem, é terrível! Já sei! Vamos fazer a festa, mas não vamos convidar ninguém! Tan-tan-tan-tan-tan! Eu já mandei todos os convites da festa e todo mundo vai vir! Ah, quem vai vir? O Pequeno Tarkin! Tarkin gosta de festa! Tarkin é um monstro! A Haspi Berry? Minha irmãzinha não! Até a varinha dela é rude! E a Duende Nettle? Minha irmãzinha! Ela tem uma urtiga que espeta no chapéu! E ela espeta quando você encosta! A Duende Nettle é a mais levada de todas! Mas o que vocês queriam? Ela tem um tio que é pirata! É! O Duende Pirata Barba Vermelha! Ah! Essa festa vai ser um completo desastre! Não se preocupe! Tenho tudo planejado! Teremos jogos mágicos, seguidos de meu show de mágica, e acabaremos com gelatina mágica! 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 Eu me enganei! A festa não vai ser um desastre! Ela vai ser uma catástrofe! Obrigada, Majestade! Já sei, Reitisto! Você pode fazer uma festa de Duende! Uma o quê? Uma festa de Duende não tem nada de mágica! Nada! Mas e o meu show de mágica? As crianças adoram um show de mágica! Nós temos o Grande Wizard-o, um mago duende! Ele não faz mágica de verdade! São apenas truques! Eu gostei, Ben! Eu achei bastante seguro! E chato! Exatamente! Baba Plan, chame esse Grande Wizard-o e diga a ele que temos crianças que queremos entediar, ou melhor, entreter! Pois não, Majestade! Bem-vindos à festa! Tarkin gosta de festa! Tchauzinho, Tarkin! Comporte-se! Sim, mamã! Oh! Olá, Neto! Oh! Isso espeta! Baba Plan, minha panquequinha de frutas! Aproveite a festa, Neto! Eu volto para lhe buscar mais tarde! Acalmem-se, crianças, por favor! O Grande Wizard-o! É só o duende ancião sábio! Não sou só o duende ancião sábio! Também sou um animador de festas infantis! Ah, então vamos! Essas crianças são fogo na roupa, principalmente quando fazem mágica! Não haverá mágica alguma nesta festa! Eu vou colocar as varinhas das crianças na biblioteca, onde não poderão causar qualquer problema! Muito esperto! Vamos começar logo essa festa! Viva! Estátua musical! Quando a música parar, vocês têm que ficar parados feito uma estátua! Aham! Raspberry! Eu vi você se mexer! E você, Neto? É porque elas ainda não se transformaram em pedra! Ah! Strawberry! Você as transformou em estátuas de verdade! É claro! É assim que nós, fadas, brincamos de estátua musical! Mas isso não é uma festa de fadas! Transforme-as de volta ao normal! Tá bom! As varinhas das crianças maiores vão para a biblioteca com as outras! Agora é hora de brincar de colar o rabo do burro! Aqui está o burro! Parece mais um repolho! Ou um pato! É um burro, sim! E agora eu vou vendar a duende Neto e ela vai tentar colar este rabo no burro! Oh! Ela me espetou de novo! É uma brincadeira muito boba! Está precisando de um grande dragão para colar a cauda! Ah! Ah! Parece que a festa das gêmeas já começou! Ah! Ah! Está bem! Eu só queria animar um pouco a festa! Vou colocar as varinhas dos adultos na biblioteca também! Agora, o show de ilusionismo! Viva! Rainha Tiston, por favor, tire uma carta! Não me mostre! Qual é a sua carta? O dois de copas! A sua carta é... O dois de copas! É o pior truque que já vi na vida! Eu achei muito bom! Como é feito? Para o meu próximo número, eu vou me transformar em um rato! Vocês pequeninos precisam esperar atrás desta porta um momento! Como você se transforma em um rato? Eu coloco essas orelhas e este nariz e então eu... Foi uma boa ideia colocar as criancinhas na biblioteca? Quê? É o mesmo lugar em que colocou todas as varinhas! Ah! Não se preocupem! O grande Wizzardo vai resolver tudo! Eu vou mostrar o meu truque do rato e elas ficarão surpresas! Surpresas de tão ruim! Então deve funcionar! Vejam, crianças! Eu me transformei em um... Rato! Rato! Puxa! A fantasia não é nada mal! Ah! As crianças transformaram um duende ancião sábio em um rato de verdade! Ih! Alguém pode, por favor, me fazer voltar a ser um duende? Não! Não podemos fazer mágica porque alguém guardou todas as varinhas na biblioteca! Ah, sim! Ih! Ah! Oh, camaradas! Eu vim buscar minha sobrinha Neto! Ah! Puxa vida! Na verdade, a festa ainda não acabou! Não? As crianças estão na biblioteca com os perigosos livros de feitiços! E pegaram as varinhas mágicas! E transformaram o duende ancião sábio num rato! Ih! A festa parece estar divertida! Ah, não! Fizeram um silêncio! Devem estar aprontando! Vamos dar uma olhada! Olá! Olá! Não tem ninguém aqui! Só nossas varinhas! Ah! É bom tê-la de volta, amiguinha! Ah! Babá! Agora que está com a sua varinha de novo, se importem! É claro, ó grande Wizzardo! Duende Bobão, volte a ser ancião! E onde é que estão as pobres criancinhas? Era isso que eu temia! Daisy e Poppy finalmente acharam a passagem secreta! Pra onde será que leva essa passagem secreta? Para a sala secreta! Eu não sabia que tínhamos uma sala secreta! É porque ela é secreta! A sala contém uma terrível força mágica que nunca deve ser liberada! Então, não é uma boa sala para as crianças estarem! Ouço o som de crianças animadas! E alguma coisa a mais! Nós não devemos entrar! Sinceramente, por que tanto alvoroço por uma terrível força mágica de poder inimaginável? Deixa comigo! Boa sorte, meu moranguinho valente! O que você está vendo? Coisas terríveis! Parma Vermelha ao resgate! Aqui estão as crianças! Socorro! Aguente, Baba Plum! Aqui está ela! Está salva agora, meu pudim de leite! Já vi muitas coisas terríveis no mar, mas nada, nada tão ruim quanto o que vi naquela sala! É por isso que sempre a deixamos trancada! Ótimo, a festa acabou! Tudo correu bem, suponho! Mas e a gelatina? Ainda não tivemos a gelatina mágica? Gelatina! Gelatina! Está bem, Baba Plum, mas por favor, não faça muito dessa vez! Ai, a gelatina mágica! Que bom! A festa já deve estar quase acabando! Ah, Rapsberry, você se divertiu muito! Sim, mãe! Diga obrigado por me receber! Obrigado por me receber! Foi um prazer! Boa noite, Neto! Ah, ela me espetou de novo! O próximo aniversário de Rapsberry soubemos que chamaram um animador de festas que é bom com crianças! Sim, e aqui está ele, o grande Wizzardo! É, eu! Maravilha! Nos vemos na festa de Rapsberry! Vem a festa! A aventura de hoje começa na Campina! Barba Vermelha, o Duende e Pirata! Olá, Holly! Olá, Baba Plum! Oi, Barnaby! Oi, Ben! Uma coisa sensacional vai acontecer! O que é? Meu tio Barba Vermelha está voltando do mar hoje! Ele é um Duende e Pirata! Puxa, um pirata! Nós vamos encontrá-lo no rio! Você quer vir também, Holly? Baba Plum! Posso ir encontrar o Duende e Pirata? Por que não? Oi, papai! Ah, olá, Barnaby! O tio Barba Vermelha chegou? Olha ele aí! Oh! Puxa! Vai chá-râncora! Macacos me mordam, se não é o meu sobrinho Barnaby! Esses são meus amigos, Ben e Holly! Olá, senhor Barba Vermelha! É um grande prazer, crianças! E eu sou a Baba Plum! Plum é um bom nome! Muito bonito! O prazer é todo meu, senhorita! Pois eu sou o Barba Vermelha, o Duende e Pirata! Olá, Fred! Olá, Nigel! Tio, como é ser um pirata navegando nos mares? É uma vida estranha para um Duende! Longos dias olhando para o mar, procurando barcos! Ninguém para me fazer companhia, a não ser Polly! Polly? Sim, minha fiel companheira! Esta é Polly! Moedas de preta! Somente ela foi minha companhia enquanto navegávamos pelos sete mares! Moedas de preta! A conversa deve ter sido fascinante! Moedas de preta! Você foi um pirata malvado como muitos? Não! Acontece que é muito difícil ser um pirata sendo tão pequeno como um Duende! Todos os outros barcos são grandes! Então, você não fez nenhuma dessas coisas de pirata? Claro que eu fiz! O que seria um pirata de respeito sem... Tesouro! E aqui está o meu mapa do tesouro! Puxa! Pois bem, em algum lugar deste mapa está o tesouro escondido! É o mapa do Pequeno Reino! Isso, mas isso é só o começo, companheiros! Haverá uma grande caça com várias pistas! Não há necessidade de uma grande caça com tanto alvoroço! Posso criar um tesouro para você aqui! Abracadabra! Não! Isso é trapaça! Sim, é verdade, Baba Plum! Não é tão emocionante! Está bem! Só queria poupar um pouco de tempo! Hum, tem um X na Campina! É lá que o tesouro está, não é? Só há um jeito de descobrir! Para a Campina! Esperem! Podem precisar de paz! Tesouros de piratas costumam ficar enterrados no chão! Viu? Uuuuh! É a Flair e a Strawberry! Olá, pessoal! Olá, crianças! Sou Barba Vermelha, o Duende Pirata, e esta é a minha amiga, Polly! Moedas de prata! Uuuuh! Estamos procurando o tesouro escondido! Puxa! Ah! Tem um enigma atrás do mapa! O que ele diz? Rosas são belas, o céu é grandão! Junte os dois e onde cavar vocês saberão! Isso é confuso! Rosas são belas! E o céu é grandão! Mas como a gente junta os dois? Isso é impossível! É bobagem! Por isso, é um enigma, minha cara! É um quebra-cabeça que você tem que montar! Rosas são vermelhas e o céu é azul! Junte os dois e isso vira roxo! Deve estar enterrado embaixo da flor roxa! Ahá! Muito bem! Muito espertas! Vamos lá, Ben! Vamos cavar pra achar o tesouro! Sim! Duendes são ótimos escavadores! E somos duendes! Cava sim, cava sim, cava, cava, cava! Cava sim, cava sim, cava, cava! Ah! O que é isso? É outro mapa! Isso mesmo! Você não pode achar o tesouro com uma pista só! Por que não? Não seria divertido, minha linda sereia! O X está marcado na caverna do Gaston! Vamos até lá! Olá, Gaston! Nós achamos que pode ter um tesouro de pirata na sua caverna! Ora, ora! Eu já morei aqui neste lugar muitas luas atrás! Provavelmente antes de você nascer! Gaston, gostei do que fez no lugar! Senhor Barba Vermelha, então, o que o Enigma diz? Sim, o Enigma! Sim, eu sou muito pintoso! E ao me deitar, achará uma pista que os guiará! Muito pintoso? O que é? O Gaston tem pintas nas costas! E a cama do Gaston é onde ele se deita! É outro mapa! Uh! O X mostra o pequeno castelo! Impossível! Eu espanei cada cantinho do pequeno castelo! Eu teria encontrado! Deve estar muito bem escondido, minha querida! Para o pequeno castelo! Olá, pessoal! Poeta de prata! Minha nossa! Papai! Estamos procurando o tesouro pirata! Meu tio é o Barba Vermelha! O doente pirata! Vossas Majestades! Um pirata, é? Não, pirata malvado, Majestade! Um pirata bom! Pois sou o Barba Vermelha! O duende pirata! Bem, então está bem! Então, onde está o tesouro? No alto do castelo, para o céu devo apontar! E escondido embaixo de mim é onde a pista está! Isso não faz sentido! Já sei! O telhado fica no alto do castelo! E ele aponta para o céu! Bem pensado, Vossas Majestades! Mas isso é ridículo! Espaneie o topo do telhado centenas de vezes! Talvez esteja bem embaixo do telhado! Tive uma ideia! Dê uma olhada embaixo do telhado, Babá! Ah! Tem certeza, Majestade! É uma ordem! Ah! Como queira! Zap, zip, zap! Telhado, suba já! Eu quis dizer... Dê uma olhada pela porta do sótão! Ah! Oh! Outro mapa! O X está no rio! Vamos lá! Esperem por mim! Voltamos para onde começamos! Onde está o tesouro? Tio, o que diz o enigma? Ah! Sobe e desce, lado a lado! Dentro desta coisa, eu fui colocado! Este navio sobe e desce! E vai de um lado para o outro! Isso! O navio! Então é aqui que está o tesouro! Isso mesmo! Você desvendou! E aqui está! Ah! Obrigado por ajudar a achar o meu tesouro! Mas voltamos para onde começamos! E o tesouro estava aqui o tempo inteiro! Mas não nos divertimos? Sim, Capitão Barra Vermelha! Eu com certeza me diverti! Admito que foi divertido! O importante é a diversão quando se é um duende pirata! E eu sou um duende pirata! E neste momento, preciso voltar às águas distantes! Adeus, Tio Barba Vermelha! Adeus, Barnaby! Adeus, pessoal! Adeus! E Sarvelas, Poli! Erguer âncora! Esfregar o convés! Muitas de prata! Vamos fazer este navio zarpar! Quando eu crescer, eu quero ser uma pirata! Ahá! Eu também! E eu! E eu! Vocês me verão de novo! Não esqueçam meu nome! Barba Vermelha! O Duende Pirata! Moedas de prata! O Duende Pirata! O Duende Pirata! O Duende Pirata! O Duende Piratas! Tchau, tchau.